É isto aí, você está, você está sintonizado, está assistindo o canal do YouTube do Eliezer Evangelista e eu quero trazer a você, neste momento, uma saudação de bom dia, de boa tarde e até de boa noite tenho certeza que em um desses momentos você estará assistindo esse vídeo e essa saudação vai exatamente de encontro a sua necessidade do momento porque eu vou trazer também coisas agradabilíssimas e, por que não dizer, palavras, salmos, coisa abençoada, né? Salmos número 5 e versos a seguir, irei trazer à tona, trazer-lhes à tona Pois bem, pessoal, eu quero também pedir a você que não deixe de se inscrever neste canal você quando for assistir o vídeo, dá uma olhadinha lá embaixo porque geralmente as pessoas, às vezes, não se tem para isso, não se dedicam a ver isso você às vezes assiste o canal ou algo assim, você não olha lá embaixo para ajudar a pessoa que fez o canal como é que você ajuda a pessoa que fez o canal para você assistir? você se inscreve, você comenta, você vai lá embaixo naquele polegar para cima dá um toque nele para ele ficar vivido, então você está curtindo, dando like você compartilha com outras pessoas, então você está ajudando aquela pessoa que fez o canal a ter um canal com mais sustentabilidade, com maior peso, é isso aí que nós precisamos fazemos o canal para alcançar muitos e que esse muitos também ajude a compartilhar, alcançar muitos outros é isso aí, salmos de número 5, versos a seguir, assim está escrito dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação atende à voz do meu clamor, rei meu e desmeu, pois a ti orarei pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade nem contigo habitará o mal os loucos não pararão a tua vista odeias a todos os que praticam a iniquidade ou a maldade, né? melhor dizendo destruirás aqueles que falam a mentira o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos em direita diante de mim o teu caminho porque não há retidão na boca deles as suas entranhas são verdadeiras maldades a sua garganta é um sepulcro aberto lisonjeiam com a sua língua declara os culpados, ó Deus caiam por seus próprios conselhos lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões pois se rebelaram contra ti porém, alegre-se todos os que confiam em ti exultem eternamente porquanto tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome pois tu, Senhor, abençoarás ao justo circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo que maravilha, né? é um versículo muito lindo são versículos muito lindos uma oração muito abençoada e abençoadora, né? do salmista, né? certamente pelo contexto aqui percebemos que ele estava realmente circundado cercado de grandes opressões de perseguição dos seus opositores, né? e aí ele estava procurando o refúgio lenitivo na pessoa certa orando aquele que é capaz de resolver o problema muitas vezes nossos problemas nós compartilhamos com as pessoas e às vezes nos esquecemos de compartilhar com o pai das luzes em que não há mudança e nem sombra de variação glória então é isto isto seja de lição um referencial para nós que sempre estejamos levando as nossas necessidades para o pai celestial lançando sobre ele todas as nossas ansiedades porque ele tem cuidado de nós muitas vezes a resposta de Deus ela vem de uma forma que nós dá do jeito que nós queremos muitas vezes é assim mas só que a resposta de Deus ela nem sempre vem do jeito que queremos às vezes ela vem do jeito que precisamos que às vezes nós pedimos mal às vezes nós pedimos mal para objetivos talvez só particulares mas Deus ajuda-nos e ele também faz as coisas porque ele também quer que nós possamos agradecê-lo e expandir os seus feitos para com os povos porque muitas vezes é algo que eu estou precisando que se for exatamente como eu estou pedindo pode não ter uma repercussão melhor do que da forma como Deus vê e sabe fazer porque ele faz da forma que o seu nome também seja glorificado e ele conhece a intenção do nosso coração tá bom? então é isso aí salmos número 5 e os versos a seguir foram lidos e espero que você tenha gostado e se deleitado com esse versículo com essa oração que seja um referencial para que quando diante dos impedimentos das pessoas que se opuserem contra nós possamos orar a Deus para que ele possa realmente sanar fazer uma limpeza no quadro ou seja uma limpeza no cenário nos deixar livres digamos assim livres daquelas perseguições que elas não nos atinjam mas que nós possamos mesmo adiante diante das circunstâncias independente de como elas vêm ou sejam ou estejam que nós possamos sempre clamar para Deus olhar para cima olhando para Jesus o autor e consumador da nossa fé amém? que Deus abençoe a sua vida que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus amém